Três Lagoas foi uma das 25 cidades escolhidas para receber um veículo para salvamento. Este caminhão do Corpo de Bombeiros, ele é mais moderno, mais completo e mais ágil. Quem tem os detalhes pra gente sobre essa nova viatura que o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas recebeu é o Israel Espíndola. E o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui em Três Lagoas acaba de receber uma nova viatura. E a promessa dessa viatura é o tempo de resposta sobre este veículo. Eu converso agora com o subtenente Nascimento. Subtenente, este veículo realmente é para salvamento? Realmente a gente está muito contente, feliz. Essa viatura foi adquirida por atual governo, Reinaldo Azambuja. E nós fomos agraciados através do nosso comandante-geral, o Coronel Dijan. Essa viatura é totalmente diferenciada pelo tempo-resposta que ela tem dado para todo tipo de ocorrência. Agora, qual que é a especialidade mesmo dela? Onde ela é empregada? Então, o nome dela já é autobusca salvamento, né? Então, essa viatura, ela tem o recurso, todo tipo de material para as ocorrências em altura, terrestre e aquática. Na questão de incêndio, ela também pode atuar? Pelo tempo-resposta dela, ela já foi projetada e preparada para isso. Esses incêndios de pequeno porte, que é veículo, né? Até o tempo-resposta num incidente aí, alguma residência, ela também, ela dá o apoio para nós. Mas, na verdade mesmo, ela é acompanhada da UR, né? Para dar suporte em vítima presa em ferragens e outro vazamento de combustível, né? Então, ela tem todo o material adequado para nós dar uma resposta a todo tipo de ocorrência que tem entrado aqui na nossa base do Corpo de Bombeiro. Agora, por que que Três Lagoas foi escolhido para receber uma dessas 25 viaturas? Três Lagoas, ela cresceu muito, né? Então, através de muitas indústrias, né? Contingente de gente e com isso quem ganha é a população e a região, né? Vamos falar um pouco mais da diferença dessa viatura para um caminhão convencional aí do Corpo de Bombeiros, que é a ABT. O diferencial dessas duas viaturas? O primeiro diferencial dessas viaturas é que o ABT, né? Ele já é destinado mesmo para incêndios de grande proporção. Então, ele tem, mais ou menos assim, o conteúdo de água, né? De transporte, 5 mil litros. Já a BR e a ABS, ela tem, em média, mil litros, 2 mil litros de combustível, de água, né? Para ser transportada. Em caso de um acidente em uma rodovia e à noite, a gente vê até que ela já tem um próprio gerador de luz ali. É, a plataforma de iluminação dela é muito rica. A gente, nos trabalhos, né? De vítima presa em ferragem, ela já tem o próprio gerador dela, né? Para gerar energia que será consumida após longas horas de trabalho, né? Agora a gente percebe também que o quinto grupamento está muito bem equipado, né? Moto náutica, lancha, agora com a chegada da ABS, também temos a ABT, o carro-bomba. Tudo isso é para atender as ocorrências de incêndio florestal, acidente de trânsito, incêndio em residências, enfim. Bem estruturado para atender a população. É, e o aquático, né? O aquático, ele... É, não sei se é do conhecimento dos senhores, tem também a lancha lá, né? Que está guardada lá. É, a gente só tem que agradecer, né? Agradecer a população, agradecer o governo do Estado, agradecer o nosso atual comandante aqui em Três Lagoas, né? E o comandante-geral também, o coronel Dijan, né? Que tem feito de um tudo para mudar, né? A história, mudar a vida, né? De nós que tem que dar a resposta a cada pessoa que liga aqui no 93, necessitando, pedindo a nossa ajuda. Tá certo. Muito obrigado, subtenente. Então tá aí, então, a nova viatura que Três Lagoas passa aí a contar em casos de acidentes e incêndios. Lembrando que o telefone do Corpo de Bombeiros é 193. Volto aos estúdios.